É o choque e gravações, tá? Luiz Pagodão Vai começar a agonia do paredão, véi Ó que putaria, choque, ó que putaria, véi Foi de 506, foi ela que fez a escolha, caralho Nove, choque, balinha na boca, caralho Nove, choque, balinha na boca, balinha na boca, novinha Como é que pode? Balinha na boca, novinha Como é que pode? Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Luiz Pagodão, ponto net Vai, 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 vai Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Só violinha, violinha, véi Voltei que vem aturar com essa porra agora Forra, véi Na onda da bala, tava com a novinha em Beatrizão Ah, 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 ah Felipe, ri, 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 ri Suíte 506, foi ela que fez a escolha Caralho, joguei balinha na boca Caralho, joguei balinha na boca Joguei balinha na língua Joguei balinha na língua Ela fode, ela fode Ela fode 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 Fode, ela fode É o choque gravações Ela fode, ela fode Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Ela fode, ela fode Leva o grupo, leva o grupo Suíte 506, foi ela que fez a escolha Caralho, joguei balinha na boca Caralho, joguei balinha na boca Caralho, joguei balinha na língua Fode, fode É o filho de a trilha do momento Fode, fode Fode Ela fode Ela fode Ela fode Ela fode Ela fode Fode Ela fode 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 Ela fode Anota a placa, isso Ela fode Ela fode Ela fode Ela fode Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ei, ô, ô Isso, mulher Chegou o malvado da potaria, velho É o Corolla, tá nascendo a produção, hein, velho Pega a fita, pega a fita aí, ó 41 Paredão A pista cortando de giro Os menor te pega bolado Sai da frente e vai pro canto Os menor tu dois quatro quatro Sai da frente e vai pro canto O irmão do dois quatro quatro Sai da frente e vai pro canto O irmão do dois quatro quatro Choca xereca no pente, ela vai 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 E na intenção choque, só choque Só choque Não é o choque gravações, tá? Isso, velho E gosta dessa putaria, velho Quando a cena viaja É, aquele espírito Na pista cortando de giro E não te pega bolado Sai da frente e vai pro canto E mandou dois, quatro, quatro Na pista cortando de giro E não te pega bolado Sai da frente e vai pro canto E não tô dois, quatro, quatro Sai da frente e vai pro canto E mandou dois, quatro, quatro Joga xereca no peito Joga xereca no peito Joga xereca no peito Leva o swing, leva o swing A pista corta um todo de giro e menor te pega bolado, sai da frente e vai pro canto, é o irmão do 244 A pista corta um todo de giro e menor te pega bolado, sai da frente e vai pro canto, é o menor do 244 Menor do 244, menor do 244 Isso é uma foda da putaria Então só, então só, vai, 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 vai Então só, ratireca, no pente alogado, só ratireca, só ratireca, só ratireca, só ratireca, no pente alogado, só ratireca, no pente alogado, só ratireca, vai, 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 vai É, pô, música de ratão, vazio do grau, é, pô, que eles ficam Sorra, txereca, no pente, aloca, sorra, txereca, no pente, aloca Sorra, txereca, sorra, txereca, só viola, viola Isso, pô, naquela intenção, chão É, pô Cabeça varredeira gosta, cabecinha, véi É, pô Na pista cortando de giro, em menor do 244 Sai da frente, vai pro canto, sai da frente, vai Na pista cortando de giro, em menor de pega bolado Sai da frente, vai pro canto, sai da frente, vai Em menor do 244, em menor do 244 Sorra, txereca, no pente, aloca, sorra, txereca, no pente, aloca Sorra, txereca, no pente, aloca, sorra, txereca, sorra, txereca, sorra, txereca, vai, vai, vai Nas vistas contando de giro e menor Te pega a bolada, sai da frente e vai pro gonte Em menor do 1, 2, 4, 4 Na pista, com tanto de gino Em menor te pega a bola Não sai da frente, vai pro outro Em menor do 1, 2, 4, 4 Em menor do 1, 2, 4, 4 Em menor do 1, 2, 4, 4 Só a roxereca no pente Só a roxereca no pente De repente de aquilo, velho Só a roxereca no pente 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 Sarra xereca no pente, sarra xereca, sarra xereca, vai, 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 sarra xereca no pente, sarra xereca, sarra xereca, sarra xereca, sarra xereca, sarra xereca no pente, sarra xereca. Ei, ô, ô, é o malvadeiro! Isso, moleque! Chegou o seu malvado favorito, velho. C' é na cena Produções, é o Corolla de Pinho, velho, naquele pique. Se liga aí, fala pra mim Fernanda, fala De 4 que entra tudo, dá um tesão do caralho De 4 que bota tudo, dá um tesão do caralho De 4, de 4, de 4, de 4 Vá, 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 vá Vá, 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 vá év só que o gravar não foi instar De 4, de 4 Conta tudo, vai, caralho De 4, de 4 Luiz pagodão De 4, de 4 Conta tudo, vai, caralho Conta tudo, vai, caralho Conta tudo, vai, caralho Conta tudo, antato Isso é nosso improvável Conta tudo, vai, caralho so em canário botar com Só viola de choque pierre de觉 Guato por o malvadão e eu vou Argh Te pato por o malvadão e eu vou te passar a visão Te pato por o malvadão e eu vou te passo a visão Te paco, xerecaрут malvadão Joca xereca Seu malvado já voltam Joga, xereca pro malvadão, joca, xoca, 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 xoca. Luiz Pagodão.net Joga, xereca pro malvadão, joca, xereca pro malvadão. De quatro, que entra tudo, dá um tesão do caralho. De quatro, que bota tudo, dá um tesão do caralho. Boa tudo, vai malvado Boa tudo, vai caralho De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vai caralho, bota tudo 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 Só botei na viola, só botei Isso, véi, se é na cena, produções É o corolla da na cena, produções, pô Pra bater em todos os paredões, pô Minha igreja gosta, a barra do Gil gosta Da бросada, da Ipoca gosta O Vera Cruz gosta É aqueles piques De quatro pro malvadão e eu vou te passar visão De quatro pro malvadão e eu vou te passar visão E eu vou te passar visão E eu vou te passar visão Soca, xereca Soca, xereca Soca, xereca Sóca, xereca Malvadão Soca, xereca Malvadão Soca, xereca Boa malvadão Soca, xereca Boa malvadão Joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xerg, joga xerg, joga xerrg, joga xerg Fumalm no batom! humble fatom fanx jueca xerrg, chrindere pareêton Joga xerrg, pumal vantam, joga xerrg, pumal vantam Jogal xerrg, pumal vantam É o seu malvado favorito É o Corolla da Nascena Produções É, busquece Se liga aí, se liga aí Elas querem viver o momento Só que é o mau elemento Sou malvado, o bicho solto E se brechar eu largo o tempo Elas querem viver o momento Só que é o mau elemento Sou malvado, o bicho solto E se brechar eu taco o tempo Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, tacula dentro E se bota toda frutada Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se sentimento Vai Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se tira de tempo Senti, senti, senti Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se tira de tempo Viagem, viagem Opa, aí netinho, fiz coisa Imagina aí, nós trajadão Eu e o inscria, Lauxin, Lau Em Lau, em JR, em Levin Mas na frente aí dos paredão Na barra do Gil, todo trajadão de zip Ah, quis coisa, hein Elas querem viver o momento Só que é o mau elemento Sou malvado, o bicho solto E se brechar eu largo o tempo Elas querem viver o momento Só que é o mau elemento Sou malvado Pisa, Gustavo, pisa, Gustavo Oi, Tacula dentro, se tira de tempo Luiz Pagodão, pontonete Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, se tira de tempo Tacula dentro, tá Vai, vai, vai Tacula dentro, se tira de tempo 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 Tá, só vió Só vió É o mau vagão É o só que gravações, tá? É, pô Alô, Pierre paredão, bom paredão Tão nada do paredão, aquelas coisa, véi Elas querem viver o momento, só que é um mau elemento Vida de luxo pra elas e se brechar eu taco o tempo Elas querem viver o momento, só que é um mau elemento Sou malvado, bicho solto e se brechar eu taco o tempo Tacula o tempo, tacula o tempo, tacula o tempo Tacula o tempo, tacula o tempo e se tira de dentro Tá, 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 tá Isso, véi, aquela onda, aquela onda Tiago, cê não se não viaja, véi É o histórico de gravações, tá? É que o putzaria do malvado nas cenas produções A sede puxa, prende, passa Índio quer cachipo, índio quer fazer fumaça A sede puxa, prende, passa Índio quer cachipo, índio quer fazer fumaça Então, cê, 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 cê LuizPagodão.net Cê tá na onda, na massa Cê tá na onda, na massa Cê tá na onda, na massa Cê, 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 cê Cê tá na onda, na massa Cê, 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 cê Olha o reggae Gringo Joyce, Gringo Joyce, o melhor da 075 Se liga aí, se liga aí, eu vim na minha onda Vem na minha onda, vem na minha ondinha Vem na minha onda, vem na minha ondinha A novinha tá muito louca, safadinha de baleia A novinha tá muito louca, safadinha de baleia Vem lá, vem lá, opa aí que agonia Na frente do paredão, na barra do Gil É, pô, as coisinhas, velho JR gosta, Levi viaja, velho Aqui não passa nada nos acessos do paizão Então não fica de gracinha, imita logo, xereco Pra tu ficar à vontade, vou acender um balão Pra tu ficar à vontade, vou acender um balão Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, vai, 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 vai Toma pirocado Toma pirocado Toma pirocado Toma pirocado Ela ativou o lança, girou a cabeça, olha aqui porra louca Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Desce, desce com o dedo na boca Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Desce, desce com o dedo na boca Desce, desce, desce Desce, desce, desce Fiesta gosta, chato paridão, RT paridão, as casinha pra bater nos paredões. Ela cansou de playboy, quer visitar pra nós. Ela cansou de playboy, quer visitar pra nós. Pegada de guri, pegada de guri, pegada de guri. Senta pros cria da vida, senta pros cria da vida. Voz cita, senta pros cria da vida. Senta pros cria da vida, senta pros cria da vida. Ela só quer pegada de guri, senta pros cria da vida. Senta pros cria da vida, senta pros cria da vida. Ela só quer pegada de guri, senta pros cria da vida. Só viola, só viola, chato. Cacinho viaja nessa putaria, Cacinho viaja também. Beatriz Alves, nem se fala, as coisinhas. Essa onda vai bater em todas as ilhas. Barra do Gil gosta, coroa gosta, é, pô. Itapariga viaja. Bloqueira perde a conta, quando vê a Glock rajada. Quando aperta o balão, fica logo excitada. Tá fritinho do paredão, ela quer vida xereca. Tá fritinho do paredão, ela quer vida xereca. Sarra xereca, 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 sarra xereca Só mantendo a viola de choque Luiz Pagodão Marque é filme, é gravações Falou na cena, na produção Naquele pique É os cria que faz valer Malfordão Novinha, donadinha Vou te fazer uma perguntinha Novinha, donadinha Vou te fazer uma perguntinha Sei que tu gosta de putaria 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 Deixa eu botar no bebeguinho 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 Assim eu produzo Isso é um malvado na putaria Deixa eu botar no bebeguinho Deixa eu botar no bebeguinho Deixa eu botar no bebeguinho Vai, vai, vai Deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar na ppk, na ppk, deixa eu botar na ppk, deixa eu botar na ppk, deixa eu botar na ppk, só a viola, só a botei na viola. Ó pai, Netinho, que escoisa, vai bater aí, vai bater aí, cruz das almas, véi, véi, todos nos paredões. Não daria moralização, véi, véi. Vandeca viaja nessa onda, véi, naquele pique. É, porra. Ó, ó, tá tudo fluído nos acessos do paisão, então não fica de gracinha e me dá logo xerecon. Pra tu ficar vontade vou acender um balão, pra tu ficar vontade vou acender um balão. Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom,登場 Luiz Pagodrão, Porto Net